E voltando às notícias, olha, a Santa Casa de Aracatuba começou a chamar os primeiros pacientes de cirurgias eletivas que estavam aguardando na fila há anos. Na região tinha gente que esperava pelo procedimento desde 2016. Assim que colocou os pés na Santa Casa de Aracatuba, a emoção tomou conta de Maria Francisca. Afinal, a dona de casa recebeu a notícia de que enfim iria realizar a cirurgia para a correção do joelho esquerdo. Pensei que eu não corria para ter essa cirurgia. Eu tenho muita fé, Deus, que música boa. Essa cirurgia vai dar tudo certo. No total foram seis anos e seis meses de espera. E durante esse tempo, Maria Francisca foi perdendo a mobilidade. Mas a partir de agora, ela terá vida nova. Meu marido também mexe com o jardim, às vezes as vizinhas têm um quintalzinho para carpir, eu sempre estou junto com ele carpir. Eu nunca tive que trabalhar porque eu fui criada na roça. E eu vou ajudar ele, né? Carpir, rastelar, eu sempre ajudei ele. Segundo a estimativa da Santa Casa de Aracatuba, que atende pacientes de 40 cidades da região, até junho deste ano, a fila de espera para cirurgias diversas reunia cerca de 3 mil pessoas. De lá para cá, com o incentivo do governo estadual, o hospital retomou as cirurgias não urgentes, que estavam suspensas desde o início da pandemia. Alguns pacientes têm que refazer os exames, sabe, para poder estar em condição de ir para a cirurgia. Mas esse processo todo a gente está tentando fazer o mais rápido possível para poder acelerar e conseguir fazer o maior número possível de cirurgias. As duas salas voltadas às cirurgias eletivas já estão prontas e totalmente equipadas. Foram contratados 12 auxiliares e técnicos de enfermagem para os procedimentos. E a expectativa do hospital é, a partir de agora, realizar cerca de 50 cirurgias por dia. Temos expectativa de, daqui até o final do mês de outubro, que é até quando vai esse movimento, a gente pretende ainda ver se consegue realizar pelo menos mais 250 a 300 cirurgias neste período para poder, enfim, dar uma resposta efetiva a esse chamamento que o governo do estado fez. O que é isso? 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 Obrigado.